Aí o 24º podcast, programa Bíblia na Quebrada, tá todo o Brasil, e sem você aqui não vai ser legal, né, sem você participar não vai ser tão importante. Então, pelo que eu pesquisei da história do Jiu-Jitsu, ele já também, ele foi adaptado também na sua formação, né, ele foi adaptado, foi crescendo nesse sentido, né, essa, eu acho que tem muito a ver com a raiz do esporte, isso aí que você tá falando, né. Sim, hoje é muita evolução, pega o futebol antigamente, pega o futebol de hoje, pega a galera da capoeira de antigamente, a galera da capoeira de hoje, a evolução é constante. Tem muita gente que às vezes para ali no tempo, né, não acho que não de buscar uma procura, mas acho que estaciona ali, e tem que estar sempre estudando, né, sempre aprendendo coisas novas, que vai ligar, que nem antigamente o Jiu-Jitsu, né, como a gente tá falando do Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu era o quê? A gente só treinava o Jiu-Jitsu ali e era aquilo, competição, treino Jiu-Jitsu, hoje para você melhorar mais o Jiu-Jitsu, hoje tem umas aulas de alongamento, hoje você faz uma preparação física, né, hoje tem uma suplementaçãozinha correta, então isso tudo vem agregando ao Jiu-Jitsu que fez a evolução, cara, é, cresceu muito.